Daí, Oliveira, minha querida patrulheira, onde você está? Conte-me tudo, não esconda nada. E também sobre o passe escolar, o que é criançado, os pais, né? E até mesmo os responsáveis terão que fazer aí pra criançado ter acesso ao passe escolar. Isso, Rúdia. Olha só, os pais devem ficar atentos porque começa na próxima segunda-feira, dia 10, e o prazo encerra no dia 8 de fevereiro. Primeiro, é necessário solicitar o formulário para que os pais, né, ou responsáveis por uma criança matriculada ou um jovem matriculado, tanto na rede municipal de ensino quanto na rede estadual de ensino também, deve fazer o preenchimento deste formulário. É necessário, quem estuda, quem está matriculado na rede municipal tem que ir ou na Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Alexandre Costa, número 130, e para quem está matriculado em uma escola da rede estadual, é necessário ir no centro de referência estudantil, que fica ali junto à escola Afonso Pena, na Avenida Antônio Trajano. Depois que preencher este formulário, o pai responsável também tem que preencher e apresentar alguns documentos, comprovante de residência, né, com até três meses atrás, não pode ser mais do que esse prazo. apresentar documentos com foto da criança matriculada e depois apresentar junto também o atestado de matrícula. Importante lembrar que mesmo aquelas pessoas que fizeram o cadastro no ano passado, que já estão cadastrados, é necessário fazer o recadastramento. Então, todos têm que procurar aí a Secretaria de Educação, o Núcleo de Transporte ou o Centro de Referência Estudantil, ali na Antônio Trajano, para fazer essa atualização ou também um novo cadastro. Depois desse processo, né, a Secretaria de Educação vai fazer a análise, porque a criança matriculada tem que estar pelo menos a dois quilômetros da unidade escolar em que ela estuda. Sem isso, ela não consegue o passe estudantil, né, esse transporte para levar ela da sua residência até a escola, né, e fazer também este retorno. A Secretaria de Educação tem telefone aqui para contato, né, para esclarecimento de dúvidas, que é o 3929-9878 e também para quem está matriculado na rede estadual de ensino, pode entrar em contato nesse telefone 3919-2600. Vou repetir, para alunos da escola municipal, da unidade municipal de ensino, 3929-9878 e para alunos da rede estadual de ensino, 3919-2600. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia.